Olá, estamos diante aqui de um pomar de tomateiro, de produção de tomate, dessa hortaliça fruto tão consumida no mundo inteiro, e vamos falar aqui sobre uma doença que está ocorrendo nela, sobre o manejo dessa doença. Observem aqui, vamos observar essa planta mais próxima, essas folhas mais basais, a gente já observa aqui que tem pequenas manchas amarelas, vamos aproximar mais um pouco para ver se a gente consegue mostrar melhor. Veja bem aqui, pequenas manchas amarelas em todos os folíolos dessa folha, dessas plantas. Essa sintomatologia é da doença conhecida como cercosporiose, e ela é causada por um fungo do gênero Pseudocercóspora folígena, que causa essas manchas amarelas em toda a folha. Observem na parte de baixo do folíolo, deixa eu tentar pegar outro folíolo aqui, observem que na parte de baixo do folíolo tem um escurecimento sobre a mancha amarela. Na realidade, essas estruturas escuras são as estruturas de reprodução do fungo, que eles reproduzem para ocorrer a disseminação em seguida. Lembrando que essa doença vai avançando sempre da parte de baixo para a parte de cima da planta. Essa parte de cima dessas plantas aqui ainda não foi afetada. Esse fungo normalmente é favorecido por umidade alta, período chuvoso, e é disseminado principalmente pelo vento e também por respingos de água. Como ocorre o controle dessa doença? A primeira medida de controle é a rotação de culturas, principalmente com espécies que não sejam do mesmo gênero tomateiro, que não sejam susceptíveis. Segundo, é destruir os restos de cultura após a última colheita, de preferência queimar. Terceiro, conduzir as plantas desbrotadas e estaqueadas adequadamente para melhorar a ventilação, evitar que fique muito úmido no pomar. Reduzir a umidade na superfície das folhas. A irrigação deve ser feita de preferência por gotejamento. Se caso haja, se precisar realmente ou se quiser fazer por aspersão, que essa seja feita durante o dia, para que ocorra a secagem mais rápida das folhas. Olha aqui, mostrando aqui a esporulação do fungo. Outra medida, não iniciar o cultivo próximo a lavouras velhas, que aí vai favorecer a contaminação pelo fungo. Fontes de resistência foram identificadas. Procure como profissional a mais viável para a sua região. E por último, o tratamento, os tratamentos com fungicidas, eles só serão realizados quando os tratos culturais e outras práticas não forem capazes de controlar a doença. Apesar de alguma literatura recomendar o clorotalonil, não foi possível verificar até a postagem desse vídeo na página do mapa, no site lá do Agrofit, que produtos tem registro para essa doença nessa cultura. Então, isso é muito importante a gente verificar antes de recomendar um produto. Então, se você gostou do vídeo, você dá um like, se inscreve no canal, compartilha também para que outras pessoas tenham essa informação. E muito obrigado pela sua atenção. E muito obrigado pela sua atenção.